Claro Enigma, de Carlos Drummond de Andrade, parte 6, A Máquina do Mundo, poema Relógio do Rosário. Era tão claro o dia, mas a treva de som baixando, em seu baixar me leva, pelo âmago de tudo, e no mais fundo decifro o choro pânico do mundo, que se entrelaça no meu próprio choro, e compomos os dois um vasto couro. Ó dor individual, afrodisíaco selo gravado em plano dionisíaco, a desdobrar-se tal um fogo incerto, em qualquer um mostrando o ser deserto, dor primeira em geral, esparramada, nutrindo-se do sal do próprio nada, convertendo-se turva e minuciosa, em mil pequena dor, qual mais raivosa, prelibando-o o momento bom de doer, a invocá-lo se custa a aparecer. Dor de tudo e de todos, dor sem nome, ativa mesmo se a memória some, dor do rei e da roca, dor da cousa indistinta e universa, onde repousa, tão habitual e rica de pungência, como um fruto maduro, uma vivência. Dor dos bichos, oclusa nos focinhos, nas caudas tilitantes e nos arminhos, dor do espaço e do caos e das esferas, do tempo que há de vir das velhas eras. Não é, pois, todo amor alvo divino e mais aguda seta que o destino? Não é motor de tudo e nossa única fonte de luz? Na luz de sua túnica? O amor elide a face, ele murmura, algo que foge, e é brisa e fala impura. O amor não nos explica, e nada basta, nada é de natureza assim tão casta, que não macule ou perca sua essência ao contato furioso da existência. Nem existir é mais que um exercício de pesquisar de vida um vago indício, a provar a nós mesmos que vivendo, estamos para doer, estamos doendo. Mas na dourada praça do rosário, foi-se no som à sombra, o columbário, já cinza se concentra, pó de tumbas, já se permite azul, risco de bombas.